Oi, meus amores! Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer slime. Primeiro, precisamos de um recipiente, né? Eu tenho esse daqui de vidro. Uma colher, pra gente poder mexer até ativar. E o primeiro passo é colocar a cola. Então, essa cola branca aqui, eu acho melhor ela pra fazer. Vamos colocar a quantidade aqui. Eu não vou colocar muito, gente, que é só pra mostrar pra vocês, mas aí vocês colocam a quantidade, né, que vocês querem fazer. Aí, quanto mais cola você colocar, maior vai ser a sua slime. Aí, agora, vamos colocar a tinta. Eu tenho essa daqui, ó, PVA verde. Aí, você pode escolher a cor que você quiser, certo? Vamos colocar aqui. Eu acho que tá difícil pra sair, gente. Ui! Saiu. Pronto. Não vou colocar muito pra não ficar tão, 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 tão escura. Certo. Agora, vamos mexer até a tinta, né, ficar na cola toda. Gente, se vocês estiverem escutando zoada aí, é meus vizinhos, tá? Espero que vocês entendam. Como estamos de quarentena, né, gente? As mamães podem fazer aí pras crianças. Teve gente que pediu pra me ensinar como fazer. Então, eu vim mostrar pra vocês. Agora, nós vamos fazer a misturinha, né, que as crianças chamam, pra ativar a slime. Tem um outro recipiente aqui, um copinho, tá? Vamos precisar de água boricada. Você encontra em farmácia. Não precisa colocar muito. Como a minha slime é pequena, eu não vou colocar muito, ó. Mas depende muito da quantidade da cola, né, que você colocou. Certo? E colocar um pouquinho do bicarbonato, ó, de sódio, tá? Não vou colocar muito, porque senão a slime pode perder o ponto e ficar dura. Viu, ó? Coloca assim e mexe. Com a colher é difícil pra mexer, né, gente? Então, pode mexer assim, balançando, ó. Até eles dois se misturarem. Esse é o próximo passo, né? Depois de colocar a cola e a tinta. Certo? Mistura bem até eles ficarem bem juntinhos, bem misturados. Amores, vamos colocar a misturinha de pouquinho em pouquinho. Pra não perder o ponto. Você vai mexendo e vai vendo a consistência, ó. Como ela já tá ficando durinha, ó. Só com um pouquinho que eu coloquei. É importante não colocar muito, assim, logo de uma vez, né? Pra poder... Você não perder a sua slime. Eu acho que o tanto que eu coloquei já tá bom. Não vai precisar colocar de novo. E o segredo, gente, é mexer. A gente vê, assim... Ah, meu Deus, não vai dar certo, né? Mas aí... É vários minutos mexendo. Não sei a quantidade exata. Mas tem que mexer, mexer até ela desgrudar totalmente do pote. Né? Do recipiente. E você puder, né? Pegar com a mão. E ela não grudar na sua mão também. Certo? Então, o segredo é esse. É você, ó. Ir mexendo, mexendo, mexendo. Com a colher é até difícil. Você pode tentar mexer com a mão. Olha, mas já tá dando pra perceber, ó. Que ela tá começando a desgrudar do pote, ó. Tá vendo? A misturinha, gente. O segredo é você não colocar de uma vez. Você faz a misturinha. E se você não usar todo, você pode guardar. Olha só. Já tá desgrudando, né? Ó, do pote. Você pode guardar a misturinha, certo? Então, você vai colocando devagarzinho. Mexendo. Até ver que ela tá ficando assim, ó. Pegando um ponto. Vou tentar aqui pegar todos esses verdes que tem aqui, ó. Pra poder colar na minha slime, né? E não ficar aqui no pote. Mas olha só, gente. Como ela tá. Verde, né? Bem linda. Escolher secou aqui, ó. Tanto pra menina como pra menino. E você vai mexendo mais ainda, gente. Mais, mais, mais. Como já desgrudou do pote, Eu acho que eu já posso pegar com a minha mão. Deixa eu tirar aqui essa tinta que tem aqui. Ó, a gente ainda tá grudando. Mas você vai mexendo com a mão. Ó. Opa, gente. Bate aí, né? Até a tela desgrudar totalmente assim. Olha a sua mão. Mexendo, mexendo, mexendo. Até ela desgrudar. Olha só, gente. E olha só, meus amores. Como ela ficou. Você tem que mexer muito isso na mão. Até desgrudar. Você vê que não. Ainda tá sujo aqui. Você vê que não gruda mais na minha mão. E é muito simples e fácil, gente. Se você também tiver espuma de barbear. Você pode colocar um pouquinho também. Pra ajudar na hora da ativação, né? E quando ela tá assim pronta. Você também pode botar a glitter. Você pode brincar com ela, gente. Faz aí de acordo com. Né? A criançada gosta. E olha só. Como ela estica. Ficou uma verdadeira slime, gente. Só seguir esse passo a passo aí. Colocar a cola. Depois a tinta. A misturinha. E mexer bastante. O segredo é mexer. Depois que eu tava grudando aqui na minha mão. Que eu mostrei pra vocês. Eu mexi muito, muito, muito. Na mão mesmo. Depois eu coloquei no recipiente de novo. E mexer novamente com a colher. Até ela ficar totalmente assim, ó. É muito satisfatória, né, gente? Olha só. E se ela for grudando. Como tá aqui, ó. Você vai só fazendo assim, ó. E ela vai saindo. Vai desgrudando totalmente. Então foi isso, gente. O vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. E se inscreve no canal. Olha. Beijos.